A questão da governança da internet não trata somente de pontos como nomes de domínio, onde você www.senado.gov.br, o endereço de IP, está ali de rede, mas envolve outras questões como proteção de dados, spam, custo de interconexão, entre outros aspectos. Deve ser considerada a importância estratégica, econômica, social, tecnológica e comercial, além dos aspectos relacionados à segurança das aplicações na internet. Como é que tem esse modelo hoje no mundo e a dependência que o Brasil e praticamente todos os países do mundo, exceto a União Europeia, tem com relação a esse modelo? Esse modelo governamental, esse modelo de governança atual hoje, é de instituição chamada ICAN, e controlada pelo Departamento de Estado de Comércio dos Estados Unidos, e também pelo Departamento de Defesa. A estrutura, então, montada para que isso seja regulado, passa por questões de interesse tecnológico, comercial, econômico, de segurança, e isso atrelado à única hegemonia no controle e no debate dessa questão da governança. Então, tudo que se quer instruir e construir no mundo da internet, no mundo precisa de ter autorização dos Estados Unidos. Por exemplo, se Cuba quiser ter, e também tem acesso à internet, é preciso de ter autorização. Se, por exemplo, o Irã tem interesse, também é preciso de ter autorização. Então, o que se debate hoje no mundo é como isso deve evoluir. Se é um serviço de telecomunicações, como o propósito indica, esse serviço de telecomunicações tem que ser um modelo aberto. Esse modelo aberto hoje tem sido debatido nos fóruns internacionais adequados, na ONU, no caso da UIT. E, por exemplo, o que é um serviço de telecomunicações? E, por exemplo, o que é um serviço de telecomunicações?